Nesta eleição, você decidirá o futuro da nossa cidade. De um lado, tem Bruno, o candidato de Dória e do PSDB, que cortou o leve leite e reduziu o tempo do bilhete único. Tem também Russomano, sem experiência, e que é do mesmo partido do Crivella e dos filhos do Bolsonaro. Do outro, tem Gilmar Tato, o candidato do PT. Foi secretário de Marta e Haddad. Tem experiência, sabe fazer, e é do partido que governa para todos. Tchau.